Emerson Pansieri está chegando com a informação quente do Cruzeiro. Fala, Pansi. Pois é, Léo. O Cruzeiro anunciando a primeira contratação aí nessa janela que vai se abrir no dia 3 de julho. O colombiano Elibelton Palacios, o jogador, acaba de ser contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro informa que assinou um pré-contrato com o defensor colombiano, válido de julho de 2023 a dezembro de 2025. No início do próximo mês, então, o atleta passa por exames para poder começar a fazer jogos com a camisa do Cruzeiro, iniciar os trabalhos. Então, o Elibelton Palacios, jogador que estava no Elt da Espanha, o Elt, melhor dizendo, ele tinha caído para a segunda divisão. E o que a gente tem de informação, Léo, é que o Boca fez também proposta pelo jogador, buscou a contratação desse atleta. Tinha também outros times do mercado europeu querendo o Palacios, mas ele foi, vamos colocar assim, seduzido pela boa proposta do Cruzeiro, pelo que o Cruzeiro mostrou para ele. É um jogador que atua como lateral direito, como um zagueiro pelo lado direito. Ontem, aqui na grande resenha, até o Panze dava um raio-x legal do Elibelton Palacios, falando dessas funções que ele pode fazer. É um jogador de 30 anos, colombiano, me lembro dele no Atlético Nacional, né? Me lembro dele fazendo algumas partidas pelo Atlético Nacional, e agora esse jogador chegando ao Cruzeiro, dentro daquela linha que a gente falava aqui no programa, na turma do bate-bola, Léo, que o Cruzeiro faria aí pelo menos umas três contratações, e uma seria um defensor pelo lado direito, tentou o Zé Ivaldo, mas aí o Palácio está chegando.